Olá, voltamos a falar ao vivo aqui do aeroporto de Confins em Minas Gerais. O presidente Jair Bolsonaro já fez o sobrevoo da área afetada pelo rompimento da barragem do Feijão, que fica no município de Brumadinho, região metropolitana de Belo Horizonte. O presidente já está retornando aqui para o aeroporto de Confins, onde terá em instantes uma reunião de trabalho com ministros e assessores e técnicos do governo para discutir outras medidas de ajuda à população afetada por este desastre. Em nota, a empresa Vale, responsável pela barragem do Feijão, afirmou que a estrutura tinha autorização para funcionamento e passou por fiscalização e revisão. Documentos haviam sido emitidos em junho e setembro do ano passado, assegurando que a barragem tinha segurança física e hidráulica. Segundo a Vale, a barragem estava inativa, ou seja, não recebia rejeitos de mineração e não havia no local nenhuma outra atividade em curso. A nota também traz a extensão da barragem, que tinha 86 metros e comprimento com crista de 720 metros. Os rejeitos ocupavam uma área de quase 250 mil metros quadrados e o volume disposto era de quase 12 milhões de metros cúbicos. A Vale encerra a nota dizendo que está buscando, então, respostas para o que aconteceu. A empresa também divulgou agora pela manhã uma lista com os nomes de 412 pessoas consideradas desaparecidas e pede que quem estiver na lista e estiver bem, que ligue para a empresa no telefone 0800-821-500. Até agora, o corpo de bombeiros confirma a morte de nove pessoas. Nós voltamos ao vivo a qualquer momento com mais informações. De Confins em Minas Gerais, Luana Karen.